E aí? E aí? Você vai com o André? Você vai filmar. Manda um recadinho pra galera lá, vai lá. Ai gente, eu tô com medo. Quem é essa menina? Quem é essa aqui? Luciana. Tudo bem? Tá com medo? Muito medo. Ela não tá conseguindo nem falar, né? Mas eu não tô com medo. Quero ver lá em cima. Eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Você vai pro lado de cima, né? Sou ela. Olha minha mão. Olha minha mão como é que você tá. E aí? Manda um recadinho pro pessoal pra ela em casa, vai. Oi gente, hein? Vamos lá. Brinolina. Agora. Faleira, galera. Como é que você tá? Bom, nesse momento. Tranquilo. 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 Então, cheguei na porta do avião. A gente tá agachado, tá? A gente não tá deitado no avião. Aham. Falei pra você, mão, mão, mão. Você vai fazer? Bota a mão de cabeça pra trás. Vamos bater um pouquinho, pra quê? Depois que a gente vai fazer. Falei pra você. Falei pra você! Bota a mão! Bota a mão! Falei pra você. Falei pra você. Eu vou acabar. Falei pra você. Começando, falei pra você. Beleza? Falei pra você. Falei pra você. Beleza? Amém! Beleza! Beleza, maravilha! É bom demais! Só que tem uma hora que eu fiquei 100 anos! Eu quero mais! Não demora! É bom demais! Eu tô tão pássaro! É bom mesmo! Vamos ver! Vou ajudar só um pouquinho, tá? Eu tô tão pássaro! Uhul! Uhul! Caça, 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 caça. Calma, caça, 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 caça. Calma, caça, 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 caça. Olha, olha, olha! Calma, olha, olha! É isso aí, galera, chegam! Uhul! Gente, quem não veio veio e foi muito bom! É show de bola. Parabéns! Valeu! Obrigada! Valeu, seja o primeiro de muitos Ah, com certeza Valeu galera